Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastamos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, foi de tanto a escalarmos Há uma canção que não te cantei Versos por animar poemas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida rasgada Quem se me levou, roubou minha alma Mas de ti, não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Reciar palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantei Versos por animar poemas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida rasgada Quem se me levou, roubou minha alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia, saberás Que a vida é uma só, não volta atrás A esposa sim, a vida rasgada Vai tende-te, roubou minha alma Mas de ti, não sabe nada A esposa sim, a vida rasgada A esposa sim, a vida rasgada A esposa sim, a vida das